E aí Então rapaziada do YouTube, hoje a gente vai jogar Dragon Ball Budokai Tenkaish 3 Lendário, mas um pouco diferente Não vou falar muito não, vou deixar o jogo falar por si só, tá bom? Vou deixar o jogo falar por si só Deixa acontecer, naturalmente Eeeeeee Eba, Dragon Ball Seta Ó A música do Pokémon Pra quem não sabe, eu posso escolher 5 personagens pra usar no meu time e 5 pra jogar contra Eu vou pegar aleatório de todos pra gente não saber o que que vai cair pra cada E torcer e rir Quer dizer, eu acho que a gente vai conseguir ver sim Porque vai aparecer a miniatura, mas Vai ser bom, vai ser bom Confia em mim All Might Meu time vai ser All Might Whis Salsicha Instinto Superior O Shadow E o Homer Simpson Pô, essa música Não sei se tá alta, se tá baixa, tá me incomodando Deixa assim Vamos ver Contra Whis, não, não pode repetir Fred Kruger Piccolo O Batman O Batman Nossa, que nojeira E o Scorpion Vou botar na fenda do biquíni Obviamente Mas eu quero ver as músicas que tem Mega Man One Piece Final Fantasy Dragon Ball Mortal Kombat Crash Sonic GTA San Andreas One Punch Man Meu Deus Vou botar o do Kratos Nossa Tudo fodido Tudo Mano, o máximo de fodido possível Eu botei, tá Eu tentei deixar o máximo fodido possível Ai, deu um zu no cu do All Might Nossa Olha a diferença Ai, tomei logo um garrão A cabeça do All Might virou pinico Nossa, treme tudo Mano O All Might não faz poder? Nossa, to tomando um pau Faz poder, All Might? Por que o All Might não tá fazendo poder? Nossa, tá tudo ao contrário Pera aí, guys Tá tudo ao contrário Os controles Por que que tá tudo ao contrário Os controles? Não entendi Ah Triângulo Triângulo Bolinha, bolinha XX Quadrado, quadrado Agora sim Tava tudo errado Tava tudo fodido mesmo Agora foi Errei Vem cá, Freddy Krueger Ih, Freddy Krueger Tá trolando Ih, que isso Tô tomando um salve Sai, Fredão Smash Ah, filha da puta Ih, meu cão Fred Krueger Tô tomando um caminhão Vou errar Smash Filha da puta Tinha duas aí Do meu poder, mano Ih, sai fora Mano, a cabecinha de pinico Que vira do All Might Quando ele tá apanhando É ridículo Ah Toma Agora tomou Filha da puta Vou carregar minha ult Foda-se Ih, errei Puta Nossa Arregacei o Freddy Krueger Mano, olha a miniatura Da vida Da cara dele Ali na foto Que coisa ridícula Ai, tomei Não tomei Errei Mano, que isso Ele é muito roubado Sai fora Mano, eu tô apertando O botão de defesa do outro Essa cabeça do All Might Não dá, velho Muito feio Que treco ridículo Esse aqui que eu tô jogando, tá Esse aqui é ridículo Não queria ser eu a falar Mas é ridículo Mano Mano, eu saí do cenário Eu tô fora do cenário Eu nem sabia que dava pra fazer isso Vai, otário Vai, otário Agora Ah, peguei Toma aí Ó, smash Matei Matei o Freddy Krueger Agora vai vir o Batman Porra, só peguei Esse aqui é do Dragon Ball mesmo Ah, que bosta Que bosta Eu queria estar de Batman Hora de ir a dormir Vai, Batman Fuera daqui Mano, jogar o modo história Disse aqui deve ser legal Tá Parei pra pensar agora Jogar o modo história Disse aqui deve ser insano Batman Batman totalmente sem preparo Ai meu Deus Eu quero ver a próxima luta Mano Que vai ser Trunks Super Saiyan Blue Contra Salsicha Agora estou ilisto Meu Deus Mano, tirei 15 barras do Batman Pôde se voltar o tempo todo Mano, essa dublagem de fanpage Toda tosca Toda tosca Cadê? Aqui Vamos, salsicha Ih, caralho Já começou a apanhar Mostra que você é o campeão Mostra que você é o melhor Kamehameha Vai Ai meu Deus Tomamos um pau, salsicha Não Puta vida Salsicha Levanta 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 Agora Toma Não Caralho Joguei demais Querido Salsicha Salsicha Cala a boca Vai tomar um sal Desviou Não Ai, eu desviei de um e tomei do resto Mano, olha o salsicha Toma, toma, toma 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 Supremo Kamehameha Ué, não parece Esse jogo é muito ruim Esse jogo é muito cagado Imagina a galera que tá entrando na live e vendo o título Hoje, muito terror Não esperavam que era esse tipo de terror Ai, tomei Merda Não peguei Ai, ai Peguei Nice Mano Depois eu vou botar Tô pensando Se eu jogo modo história Ou se eu faço uma partida só com o bot Tipo, o bot jogando os dois lados E faço a aposta no chat Pra o pessoal torcer Pra qual time vai ganhar Nossa Agora vai vir uma batalha nojenta Tá E Scorpion E Shadow Mano Tomei Ai Não Scorpion Não Caralho Caralho Tô tomando um salve Mano Que isso Que isso Meteoro psíquico Nossa Que bosta Agora hein Vou usar o ult do Shadow Ele vai pegar uma moto Não consegui carregar Aí Ele vai correndo Filha da puta Desviou do meu negócio Que isso Scorpion é o mais roubado Que isso Scorpion é o mais roubado Mano Que isso Tá me regaçando Toma Tá deixando seu otário Tá deixando seu otário Tá caçando problemas Está caçando problemas Ai 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 Não Não O Scorpion O Scorpion é o melhor de todos O Scorpion é o melhor de todos Mas o Scorpion já não está morto Ah mano Para de ser nerd Mano Tem um quadrado azul em cima da barra do Scorpion Tudo feio Tudo errado Peguei Errei Poderás pelear Comigo Mano Que isso Eu vou ter que chamar ajuda Para matar o Scorpion Mano Que isso Cara O Scorpion é muito roubado Filha de uma puta Volta para lá Agora Não Mano Ele não toma nada Que porra é essa Toma minha ult Nice Tomou minha ult Pelo menos a minha ult Ele tomou Nice Tirei nada de vida dele Mano Eu estou muito concentrado Mais do que eu deveria Estar Numa luta de Shadow Contra Scorpion Acho que eu não deveria Estar tão concentrado Do jeito que eu estou Vai falar Babaca Usa o poder Nah Tomei outro combo Cara Ah É só o Piccolo Então tá bom Então tá bom Vem Homer Simpson Ah Roca gigante Roca gigante Toma 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 Nossa É o poder Do Mr. Satan Não deu dano Meu Deus Eu estou com um personagem horrível Toma 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 Peguei Uá No meu poder Eu tomo um salve Meu Deus Cara Que nojeira Um salve Para quem está chegando Na live Agora Mano Eu vou ter que só usar ult Que é o único poder Que presta Do Homer Lá vem Lá vem Tá te foder Piccolo Um pouquinho Que eu vou chamar aqui Mano Vou chamar O Salsicha Acho que é o único decente Que eu tenho Puta vida Errei o teleporte Nossa Os dois usaram ao mesmo tempo Ah Velho Toma 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 Vai absorvendo o feedback Aí piccolo Depois me diz O que você achou Absorve o feedback Aí Depois me conta Esse aqui é o meu arco inimigo Mortal Mano Ele mal Toma dano Velho Vai machucar Opa Opa Deu um daninho legal Tá O Salsicha O Salsicha é bem roubado Tá Vou falar Pra vocês Salsicha Instinto Superior Tá no meta Pra quem for participar De um campeonato aí De Dragon Ball Crossover Salsicha Toma Mano Cara Que porqueira Ó a música Olha tudo Tudo errado Tudo errado Mano Vou jogar O modo história Só pra ver o que vai acontecer Porque os personagens Tá tudo mudado A música Essa música vai me dar copyright Velho Nossa Que mostrou o cu Meu Deus Aqui ó Saga especial Que é uns bonecos Meio foda-se Isso aqui vai ser uma loucura Quem vem? Ah Eu ouvi o que ele Eu ouvi o que eu ouvi Ah Kakashi Cara Que que eu vou falar Velho Meu Deus Meu Deus Tem mais um O que? Vou ganhar Vou ganhar Finalmente Nice Vamos ver Tudo que tem aqui Vamos lá Goku Persegui um Ué Um Três Deus Blue E Omnigod Aham Vegeta Um Blue Blue Evolution E Omnigod Gohan Blue E Omnigod Piccolo E Piccolo Azul Trunks Trunks Azul E Omnigod Gogeta Gogeta Azul Gogeta Azul Kaioken E Omnigod Ah Ah O Vegito Não tem Bios Bios Não tem transformação Whis Evil Goku Goku Modo Biju Legal Nossa E ele vira o Goku Modo Sábio Naruto Sem transformação Sasuke Que vira A marca Kakashi Naruto Shippuden Que vira Kyuubi Sasuke Shippuden Não vira nada Tobi Não vira nada Madara Não vira nada Ash Que vira o Pikachu Dark Cry E o Mewtwo Yugi Não vira nada Seiya Não vira nada Iki Não vira nada Sailor Moon Não vira nada Inuyasha Não vira nada Rei Ayanami Não vira nada Luffy Não vira nada O Potman Não vira nada Boros Não vira nada Mano O cara do Overlord Midori Não vira nada All Might Não vira nada All For One Não vira nada Que isso Meliodas Vai tomar no cu Cara Ó Ele se transforma No Gol descontrolado O Plank Não Cara Salsicha Scooby-Doo Mano Esse Scooby-Doo É legal Homer Simpson Não vira nada Danny Fenton Não vira nada Raça absoluta Além da consciência Esse é o poder Que beira A Oni Pro Bob Esponja Chapolin Colorado Mano Meu Deus War Greymon Arale Puro Osso Utanos Capitão América Homem de Ferro Thor Hulk Spider-Man Venom Super-Homem Batman Flash Mulher Gavião O O O De Marte Esqueci o nome dele Lanterna Verde Carnificina Deadpool Kratos Ares Cloud Crono CJ Mario Luigi Sonic Sonic Que vira Dois Sonic Shadow Mickey Kirby Pac-Man Aku-Aku Mec Caralho Daora Rayman Cyrex Scorpion Ó Ele vira o Camillion O Smoke O Tremor E o Air Mac Mano Jack Jack Five Do Tec Aí o Jim Kazama O Akuma Que vira um monte de gente O Trump Que se transforma Que a gente já sabe Mano Caralho Isso aqui foi uma baita De uma experiência Tá Tá